Olá, sétimos anos, tudo bem? A professora Sueli Arantes vai dar continuidade. Essa semana é a apostila de número 4. A atividade é a número 1, página 1. Nossa disciplina é sempre língua portuguesa. Temos um poema, três estrofes apenas. Título Penso e Passo. Autor Alice Ruiz. Quando penso que uma palavra pode mudar tudo, não fico mudo. Mudo. Quando penso que um passo descobre o mundo, não paro. Passo. E assim que passo e mudo, um novo mundo nasce na palavra que penso. Questões 1. A palavra mudo aparece duas vezes na primeira estrofe. Aponte o sentido dela no quarto e quinto versos. A. Transformar, transformar. B. Deficiência na fala, silencioso. C. Calado, silencioso. Ou a letra D, calado, transformar. Então, voltem lá, quarto e quinto versos, para vocês assinalarem a correta. Número 2. Assinado o que significa para o poeta? Passo no décimo verso. Então, passo aqui no décimo verso. Será que quer dizer andar, ultrapassar, passagem ou espaço? Passo 3. Identifique a melhor interpretação para o verso. Um novo mundo nasce. A. Transformação da realidade. Letra B. Surgimento de um outro mundo. Letra C. Nova geração aparece. Ou a letra D. Tudo é passageiro. Marque a opção que melhor caracteriza o eu lírico deste poema. Será que ele é revoltado? Ele é revolucionário? Ele não é um ser acomodado diante do mundo? Ou é a letra D? Ele não tem mais esperanças. Cinco. Aponte a ideia que os versos, assim que passo e mudo, estabelece com os dois últimos versos. A. Causa. B. Tempo. Letra C. Consequência. Ou a letra D. Condição. Aqui a professora trouxe, olha, expressões que indicam causa e consequência. E aqui condição ou hipótese. Então, quando em um texto, nas questões tiverem algumas expressões assim, olha, são conectivos. A professora já mostrou para vocês em aulas anteriores. Dê uma pesquisada para vocês conseguirem acertar as questões, tá bom? Aí vocês vão para a internet, dê uma pesquisada, tem a teoria, depois tem as expressões que indica. Tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima interpretação e ótima atividade para vocês e uma ótima semana.